Música Boas pessoal Alô Didi Vamos lá hoje mais uma corridinha de GTA V Crazy Twisted Loops Vamos lá ver o que é que isto vai dar Pronto para chegar Outras vezes 7 vencer 6 perdeu 9 Vamos lá O que é que nos espera nesta Twisted Loops Vamos à pita dela Eu vou começar Como sempre Não há dois para ninguém Mas primeiro Não faz falta Vamos lá Ai jesus que que é isto Ai 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 Chega ou não chega Chega Oito. Vamos lá. Está lá. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Oh yeah! Não sei mas acho que pelos dois volto. Agora parece que é muito difícil. Vamos ver se isto tem mais algum desafio agora. Abaixo da pista. Espero bem que tenham. Por só aquele... Twisted loop. A crazy twisted loop. Só aquilo... Está fácil. Vamos lá a ver. Ui 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 ui. Cava. Será que os outros já chegam a roubar? Será que ainda dá para dar uma volta? Uma volta melhor. Não consigo ainda passar por eles. Mas... Como se valeu, em breve espero trazer alguém para gravar comigo. Isto... É muito mais difícil estar a fazer corridas com... Sem alguém. Ok. Ei... Estou se após uma volta. É muito melhor fazer corridas com esse alguém assim conhecido. Algum amigo, uma coisa assim. É melhor... Vamos ver se eu consigo trazer um ou dois amigos para gravar comigo. Se conseguir... É melhor para mim. Melhor para vocês. Para o nosso mais divertido. Acho que o vídeo... Eu vou ver se... Dá. Dá para trazer um amigo. Deixa eu ver aqui... O que é que esta anda a fazer? É... Coisinha lenta em Jesus... Hoje eu tinha... Ah... Hoje eu estou quase a acabar também. Um outro que eu não consegui... Também levava... Paca... Ou o que é que é que... O que é que é que... O que é que é que é que... O que é que é que é que... Enfim... Também... A nível 6... Que se dá um desculpe... Se fosse... Passar mais esta e outra curva aí... E aí... Acho que... Acho que é isso... Bom pessoal... Vou ficando por aqui... Até ao próximo vídeo e espero que tenham gostado. Fuiiii! Transcrição e Legendas Pedro Negri